Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Olha, você quer fazer camisa para eventos, seja para o Team PN, para o esporte, todos os esportes Você passa lá na Carine Dessas Confecções, ali na Rua São Geraldo, no bairro Todos Santos Número 56, na Rua São Geraldo, pertinho ali do trevo da Unimotis Estamparia em sublimação, pedida acima de 20 peças, 20% de desconto Se você preferir, ligue para lá, 3212-3211 Ela vai mandar um representante na sua empresa, te mostrar os melhores modelos em estamparia, em sublimação e várias outras formas Carine Dessas Confecções, parceira do nosso programa Aí, eu te perguntei no último bloco a respeito do tanto de pedido das prefeituras para realizar o Team PN Dá dinheiro, está dando muito dinheiro hoje para ver tanto pedido das prefeituras assim? Ou é porque é uma maneira de levar lazer para as prefeituras que não tem muita opção, cidades pequenas? Não, é que é o custo mais barato que a vaquejada, né? Team PN é daí um terço da vaquejada, né? Então, devido a ser um esporte mais barato, um esporte família, né? E dá mais... mais gente que participa, né? A vaquejada é muito caro, né? Então, devido a isso aí, o custo para a prefeitura, que é bem, bem, bem barato E todos os prefeitores vão participar, né? E parece que você pode fazer até dentro de um ginásio, né? Você pode fazer um ginásio de esporte? Só que fica mais caro, fica mais caro, né? É, e se eu quiser fazer uma pista, no mínimo seria uma pista de 30 por 70, mais ou menos, né? Seria um carinho carinho, né? Aí você não tem, não tem isso Uma quadra de futsal é 40 metros de comprimento, não tem Tipo, antes ali, no mínimo, 30 por 70 Eu estou te perguntando porque eu vi, eu vi pela internet, eu vi um ginásio, parece que foi em São Paulo São Paulo Eles fizeram isso, né? Eu estive lá na Iturama, a pista coberta, correu um laguário de dezembro Aí você vê, porque a parte de lá parece que tem mais de 10 mil pessoas, né? Lá tem uma pista coberta, e lá faz o, faz o, faz o, faz tudo, né? São Paulo é É a cidade de tudo Essa aqui é o Triângulo Mineiro É no Triângulo Mineiro? É, e duramos, agora em dezembro Aqui, Ayrton, as cidades acontecem, por exemplo, aqui no norte de Minas Você parece que tem um calendário cheio e não está conseguindo atender esses pedidos Quem banca essas despesas? Fica caro um evento desse? Fica em torno de quanto, mais ou menos? Ah, geralmente a copa é mesmo que tem uma passada, as prefeituras estão bacanas, né? As prefeituras? As despesas, né? Então, não é barato, é, 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 juiz, optou, tudo, é, garra, bolhada Você tem que levar tudo, né? Tudo, usa a parede, fotocélula, então, realmente o custo não é barato não, né? Ah, tem fotocélula também? É, fotocélula Sofisticado, é, sofisticado Hoje é tudo cronometado, né? Tudo cronometado É cronô, precisa fora Acabou esse negócio de manual Não, e é um negócio mais transparente, né? Sim O boi passa, ela já dispara, você vê o platão, o placazão, um metro de comprimento Fica a vista, todo mundo, fica bem transparente E tem, onde o útil é o agradável, né? Além disso, vocês alinham shows, né? Sertanejo, show pop Também, tem show no parque, né? Se quiser Ah, é, falar desse show no parque, você está promovendo o primeiro Tim Pen de Sibamok É a premiação de 200 mil reais Fala um pouco, tem ali, quem pode participar, vem gente do Brasil inteiro Como que faz para participar? Essa é uma prova, nós tivemos essa audácia de fazer essa competição em Monsclaros Devido ao crescimento da região E Monsclaros, hoje, no Minas Gerais, é a cidade que mais tem competidores Participando hoje É mesmo? É, então devido a isso, a gente tomou a iniciativa de Monsclaros já suportarem a boa na prova dessa E como eu rodo o Brasil inteiro, conheço praticamente todos os competidores do Brasil Eu tive essa iniciativa e Eu acho que vai dar certo, tudo vai dar certo, né? Ah, eu tenho Essa competição de 200 mil reais, eu estou vendo aqui Vai ter uma caminhonete de prêmio Tem 20 motos e 2 carros Esses prêmios são bancados por empresa patrocinadora, por uma só empresa Ou por inscrições dos participantes, ou por prefeituras? Não, isso é isso, essa premiação eu mesmo estou bancando Estou bancando, né? Eu tenho vários contatos de patrocinador, estou fechando agora, né? É Pagar pela mesma parte da premiação, né? Mas não chega nem a metade O participante, ele paga a inscrição? Paga a inscrição Paga, né? Lá o trio paga 150 reais por cada passada que eu participava Você espera em quantos participantes aí? Olha, nós estamos contando aí de 1.500 a 2.000 inscrições Então com a inscrição você já paga? Não dá a pagar Com a inscrição você já paga o evento? Não, não dá a pagar o evento É rentável, é rentável É uma vantagem que é ficar jogando pelado, né? Dá mais dinheiro Só cavalo e cós, né? Você é criador de cavalo também, né? Vende, parece que você tem embriões, né? Que você separa Hoje a gente entrou no mercado Somos pequenos criadores de cor de milha Nós já estamos com uma boa aceitação Tem várias éguas de papel Égua de genética selecionada, né? Então isso engrandece a região nossa, né? Porque o rosto não é buscar fora de São Paulo, né? E nós começando a criar aqui em Monsacar Temos opções aqui na prova região, né? Você está... Porque você citou São Paulo agora Parece que tudo que acontece Se tratando de animal De festa sertaneja Parece que é tudo em São Paulo Você acha que com esses eventos do Team Pen Está mudando isso? As pessoas estão começando a vir para o Norte de Minas E valorizar mais a região? Com certeza Por isso que eu tive essa iniciativa Para crescer na nossa região, né? Para o pessoal atuando aqui É... Observar como é que o pessoal está competindo Os animais deles Que eles têm hoje Então o pessoal acordar e começar Tomando iniciativa É... A gente sabe que além dos eventos Sertanejos Os eventos de Tim Penho De Rodeio Tem shows Que também dá lucro Nesse evento de 21 a 25 de março Vai ter shows também? Vai ter shows também Você já tem... Você tem alguns nomes aí? Eu passei com uma empresa de eventos, né? Ah, já tem uma empresa, né? Eu passei com o passado Terceirizeia Terceiria é uma parte de show para eles Eu não dou conta, né? Sim, claro Não está na minha área, né? Então serão 3, 4 dias? São 5 dias 5 dias de festa De 21 a 25 No parque de março? De março Então o Montes Claro vai estar aqui Vai estar aqui os melhores competidores do Brasil A premiação tem dinheiro ou só veículo? Não, só veículo Só veículo Vamos para mais um intervalo comercial Daqui a pouco a gente retorna Para continuar o bate-papo Sai daí não